Olha a sofrência Eu ia lhe dizer uma coisa Nunca mais eu tinha visto uma música tão bem escrita Agora essa música É, já tá ficando chato, é A encheção de saco, coisa Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se em você Deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando olha, joguei a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Não vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra casa foi embora É, já tá ficando chato, é A encheção de saco, coisa Prepara que eu já tô me preparando E quando você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói dormir, doer se em você Só uma dor, chora Deixa, 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 deixa Não vai deixando a gente pra outra hora Quando a minha gosta desse amor Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra casa foi embora É assim que acontece, senhoras e senhores As colheres da Bahia Tudo preparada E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói do mundo é se você Deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando, vai deixando E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando, vai deixando Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já foi embora E quando se der conta já foi embora Quando olhar pra trás já foi embora Amém.